Agora a gente vai direto para a nossa redação em Vitória, no Espírito Santo. Eu vou falar com Fabiano Rossi para saber o que é notícia nessa tarde por lá. Tiveram manifestações e também operação que ocorreu na região metropolitana de Vitória. Fabiano, uma ótima tarde para você. Conta para a gente essa movimentação toda. Ótima tarde para você também, Rafael. Boa tarde para todos que nos acompanham ao vivo aqui no Hora News. Pois é, a gente começa primeiro falando sobre o encontro que aconteceu neste fim de semana aqui no Espírito Santo e que reuniu sete governadores das regiões sul e sudeste do Brasil. Além do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, também participaram do encontro os governadores de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, do PSL, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, do Paraná, Ratinho Júnior, do PSDB, de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC e de São Paulo, João Dória, do PSDB. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, também foi um dos convidados para falar no evento. Em pauta, os desafios para os estados dessas regiões. Ao final do encontro, foi apresentada uma carta, a Carta Vitória, que reúne o posicionamento dos chefes do Executivo sobre vários pontos regionais e nacionais, como, por exemplo, o desmatamento da Amazônia e a inclusão dos estados e municípios na reforma da Previdência. O evento também contou com a presença de representantes dos Ministérios de Infraestrutura e Energia, que anunciaram obras e investimentos para essas regiões. Essa foi a quarta reunião do Consórcio Sul e Sudeste, e a primeira vez que contou com a participação dos sete governadores dos estados dessas duas regiões. Rafael. Fabiano, teve manifestação aí também durante o final de semana? A movimentação foi grande? Pois é, teve sim, a gente registrou aqui, inclusive, que foram regiões em dois pontos aqui da Grande Vitória, na região metropolitana. Eles se reuniram na cidade de Vitória e Vila Velha, em atos a favor do presidente Jair Bolsonaro, e pediram também total veto ao projeto de lei de abuso de autoridade. Os protestos também foram em defesa da Operação Lava Jato e do ministro da Justiça, Sérgio Moro, além do pedido de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Vestidos, sobretudo, com roupas amarelas, os manifestantes seguraram bandeiras do Brasil, cartazes e gritaram palavras de ordem. Os atos foram pacíficos e, segundo a Polícia Militar, reuniram cerca de mil pessoas aqui na Grande Vitória. Por hoje é isso, Rafael. Uma ótima tarde para você, boa semana, até amanhã. Valeu, Fabiano. Obrigado pelas informações, uma ótima tarde de trabalho para você. Até mais.